Olá meus amigos e minhas amigas, que Jesus nos abençoe em mais um pão nosso de cada dia, pela TV A Caminho da Luz e pelo Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Que todos nós que estamos reunidos neste momento com um único objetivo, refletirmos, analisarmos, ponderarmos alusivamente a uma frase, a de hoje é de Jesus, narrado por João, que esta frase, que este ensinamento, que este entendimento, possa vir ao nosso encontro, vir às nossas necessidades e se tornar um combustível para o bem, um combustível para o amor, um combustível para a solidariedade. A frase é de Jesus e Ele nos diz, Todavia digo-vos a verdade, a vós convém que eu vá. Disse Jesus, narrado por João, capítulo 16, versículo 7. Eu vos digo, todavia eu vos digo, que é necessário que eu vá. Primeiro que Jesus veio à Terra sem ter necessidade de vir. Ele veio por opção. Como quando nós estudamos o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, fica muito patente. Jesus não precisaria ter vindo. Ele veio por amor ao planeta Terra. Ele não veio para salvar ninguém. Cada um salva a si próprio. Ele veio por opção. Assumiu um corpo. Passou pelas dificuldades que a história nos narra. Teve uma família. E é interessante que Ele não pediu, em momento algum, regalia. Tudo o que Ele passou, as dificuldades que Ele enfrentou, os desafios que Ele venceu, as barreiras que Ele transpôs, todas elas. Absolutamente todas. Sempre com amor, com caridade e com bondade. É este Cristo que me motiva. Não é o Cristo criado pelas religiões. Não é o Cristo da imposição, do petitório de dinheiro, da barganha, do me dar dinheiro que eu faço aquilo por você. Não é o Cristo do céu fácil. Absolutamente. O Cristo que eu trago comigo é aquele mesmo que três dias depois do seu retorno ao plano maior, Ele volta. É aquele que, no momento da dor, Ele ainda atendeu ao que, no cristianismo, ficou conhecido como bom ladrão. É esse que eu sigo. É esse Jesus do amor que eu sigo. É esse Jesus da caridade que eu sigo. E não os que foram criados pelos homens, pelas religiões, na sua grande maioria das vezes, com o objetivo de tirar vantagem de uma pessoa tão séria, tão maravilhosa quanto é o próprio Cristo. O trabalho no bem nos anima, mas Ele também nos convida a tomarmos cuidado, a termos prudência, a sermos vigilantes e a mantermos os passos no bem. Esta é uma mensagem de reflexão. Pensemos nela, mas pensemos agora. Pensemos agora. Pensemos agora. Pensemos agora.